Pai safado aqui do palio, hoje importa bagulho tudo Pai safado aqui do palio, hoje importa bagulho tudo Esse é o DJ MK Silvério Encosta, 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 encosta Encosta nas menina que tá dançando de costa Encosta, encosta, encosta Encosta, encosta nas menina que tá dançando de costa Encosta, 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 encosta Nas menina que tá dançando de costa Ela faz o movimento foda, ela faz acontecer Ela faz o movimento foda, ela faz acontecer Não vai botar pra portinha pra descer Bota, 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 bota Pode votar Seu gostoso Seu gostoso 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 é você de quatro, na minha cama gritando bota Pedindo soco, botando tudo atalho É xoxota, bebolichota, bebolichota, bebolichota Mech piracra Bota, 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 bota Toma só botada gatucada 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 violenta Eu pedi pra seitar de graça, ela me xingou Dá uma sentada de graça, dá uma picada de graça, dá uma mamada de graça, safada Vai, dança vai, dança vai Já para tu ficar linda demais Desce e vai, desce e vai Já para tu ficar linda demais Eu gosto, ela também gosta De fumar maconha Mas na frente dos outros Ela fica com vergonha Mas na minha casa Ela fica bem safada Dá um, dois no beck E fica bem danada Esse é o do QNT Silvério O tempo de espírito É o conteúdo cheio de prazer Tachutur 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 Bota 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 Vai botando O pai botão do Poc Poc e o ovas são tão Mas o GW tá cantando e ela fica relaxada e o GW tá cantando e ela fica relaxada Temos a Selecardo 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 Vai melhor, tá melhor Ai mulher, não eu aim Esse é a memória de GMT, MT Silvério Então eu acorro pra grande carente Vamos que ... Paisa, 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 paisa posição menina Doida, 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 doida pra fazer menina De quatro e cima no palto vai, de quatro e cima no palto vem De quatro e cima no palto vai, de quatro e cima no palto vem Paisa, 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 Do quadragim, do quadragim, do quadragim, do quadragim, do quadragim. Do quadragim, do quadragim. Do quadragim, do quadragim. Então, pra tráis, metade, pode tá maravilhoso. Fácil, 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 fácil. Fácil, 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 fácil Lança, esse lance é muito bom Vem puxando, vem puxando, vem puxando Aqui no baile de favela, essa virou moda Aqui no baile de favela, essa virou moda O Didi que falou não puxar minha blusa que é nova Na tropa do homem e das faixas rosa Na tropa do homem e das faixas rosa O Didi que falou não puxar minha blusa que é nova O Didi que falou não puxar minha blusa que é nova Ai mulher, socorro hein, esse é meu parecido de repetir MD Silvênio, socorro pra Grecia e Aente, vamo que vou Sou brasileiro MD Silvênio É, ser bonzinho não tá prestando mais não MD Silvênio, socorro pra Grecia e Aente, vamo que vamo Vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacinei, vem acreditar nesse maldito falso amor Você com belas palavras me encantou Agora aguenta quem vai acender do que você negou Oh moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Oh moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Oh moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Oh moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Oh moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Oh moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Toma voltada, na checa, safada, fogueta Toma voltada, na checa, safada, fogueta Toma voltada, na checa, na checa, na checa Ô moça, coloca bem devagar Toma voltada, na checa, safada, fogueta Ô moça, coloca bem devagar Toma voltada, na checa, safada, fogueta Toma voltada, na checa, safada, fogueta